Galera, é isso aí, abrindo mais um Surf Report 5W. Aloha, galera! Tô aqui na Praia da Macumba, 3 horas da tarde, sábado, é isso aí. Vim dar um confere no mar. Não fiz vídeo de manhã, galera. Me perdoe, mas eu tava surfando, tinha altas ondas, brinquei muito, desde 7 horas. Peguei onda pra caramba, mas tava alucinante de manhã. Tava sem vento, mas agora o mar praticamente acabou, gente. A maré tá cheia, a maré encheu 3 horas, estamos quase na Lua Nova. E na Lua Nova tem uma grande variação de maré, então encheu muito, né? A maré tá muito cheia agora. Talvez mais tarde, lá pro finalzinho da tarde, role um surf. Galera do surf tá agora num altinho. Galera, 5W aí tá brincando de altinho. Porque o mar agora tá tipo maré cheio, tá sem onda, né? Nada agora. Então tem que dar um tempo. Dá um salve aí, galera! Canal Surf Report! Aloha! É isso aí, vamos dar esse confere! É isso, galera! O mar continua sem onda agora. Mas de manhã tava tão bom. De manhã tava irado o mar. Peguei onda pra caramba, fiz a mala hoje. Mas agora acabou, galera. Agora acabou, tá difícil. Também não tava ventando sul. Tá ventando sul agora. Vento sul. Complicado. O report se faz assim, né? Pé na areia. Mostrando aí o que que tá acontecendo na Praia da Macumba nesse momento. Valeu, galera! É isso aí. É isso aí, gente. Vamos aguardar, né? A notícia boa, gente, é que tem uma previsão muito boa pra amanhã de manhã. É, tem notícia boa pra amanhã, sim. Ondulação vai chegar a 2 metros na parte da tarde. Vai subir ao longo do dia. Vento nordeste amanhã. Nada de sul, sudo oeste. Vai rolar umas ondas amanhã. Quem viver, verá, né? Vamos torcer pra previsão se confirmar aqui no quintal. Vamos ver, né? Vamos ver o que que acontece. Chamar aqui no zoom. Ver se a galera vai dropar ali no inside. Inside mesmo, quebra coco, né? Na areia. Pegou, né? É isso aí, galera. É isso aí. Então, como eu tava dizendo, maré vai secar agora. A tarde, maré seca. Vai ficar até 00, vai bater 00, 6 horas. Maré vai secar bastante hoje. E amanhã também, quase lua nova. Vai ter uma variação estúpida de maré amanhã. E a ondulação aí vai chegar na praia. Ondulação de sul chega amanhã. Ondulação de sul. Essa ondulação é de sudeste, tá acabando. Vai virar pra sul. E é isso, galera. Se você tá gostando do meu trabalho. Pô, vou pedir. Chegou aquele momento, né? Não dá pra não pedir, galera. O like. Pelo amor de Deus. O like. Aperta aí o like agora. Se inscreve também no canal, se você não tá inscrito. ativa as notificações pra você ser avisado dos novos vídeos aqui no canal. Porque aqui a gente bota vídeo todo dia. Todo dia. E é pé na areia. TKO não, ó. É pé na areia. A gente tem gráfico? Tem. A gente bota gráfico. Mas a gente vem ver o mar também. Pra trazer as informações mais exatas. Falou? Então é isso, galera. Até amanhã. Bom final de semana a todos. A gente se vê no domingo. Aloha!